E o Night de Artes apresenta Gru, o Perna Fina Episódio de hoje, O Rei do Pântano Versão brasileira Telecine Lá, lá no pântano Onde as rãs e os crocodilos vivem Lá Provavelmente vocês estão imaginando Por que sou uma cegonha tão livre Assim como o leão é o rei da selva A cegonha é também uma rainha A rainha do pântano E nada tem a temer Mas o que é isto? Que falta de respeito Ingrato Uma coisa que eu não aguento É ver um cara metido Aí espertinho Bem, continuando onde eu parei O título de rei Me foi dado com muita propriedade Por ser eu a maior cegonha Opa Olá, amigo Espairecendo um pouco, não é? Tudo há E não tenho problemas Ora, mas vejam só A pequena libélula que cospe fogo Foi gentileza aparecer para o almoço O meu Ah, eu gostaria muito de almoçar com você Mas eu acabei de comer umas rosquinhas E fiquei sem fome, sabe? Bem, agora até logo que eu tenho que ir Muito obrigado Ora, aquele grandalhão deve ter danificado o meu aparelho voador Bem, como diz o ditado Não se pode abater um homem bom E isso serve também para esse GOOOOOO